Um pouco pra aproveitar, eu não vou doar, eu vou tanto doar Sei que mora assim que as vezes eu tô tanto doar Vai matar ou vai morrer É muito difícil doer, você tem que se doar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vou, 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 vou Ok, ó, é assim, ó Rima boa cê não trouxe na bag Rap bom eu trouxe na minha pele Cê vai entender que o meu rap é grandão Tipo a peita xl Mas cê vai entender como é Mas cê sabe que eu tô pela cultura Que pra fazer tem que doar Tem que doer Isso é tortura Eu sou grande de peso Também de peita Mas tá suave meu mano Agora cê bate comigo Sabe que respeita, né? Você tá ligado, tô na inteira Faço lima de proviso na moral Mas o peso do corpo e o peso da peita Pra mim vira massa que é cerebral Aí peixe Tá contra a gente Olha como o sorteio é engraçado Mas engraçado ainda se manipula pra ser amassado E já mostrei o peso é grande Por isso cê é moleque Seu peso é grande É xl Eu sou uma cypher do rap Manipular é o caralho Por isso sua rima é estática Já que cê quer manipular Compra seu Doril ali na farmácia Se morre Pode ter certeza Cê é entrepane E aí arrombado Vem da puta Que pariu Não sabe quem sorteia Ou a cabane Vai saber que eu vou além Também vou comprar o seu rap lá Já que isso é uma droga também Né não? Não é o que? É o que? É o que? Você vê que quando eu cantar Não me mandar Eu pego a cestinha Já compra a minha Cê tá ligado que eu faço minha rima Meu rap é uma droga Entra no seu ouvido E no final do vídeo Tudo ativa a sua dopamina Calma que eu te cumpro Mano que eu vou te explicar Seu rap também é uma droga Só que é aquela Que eu prefiro até descartar Só que na verdade mano A gente é moleque de favela Com dopamina Eu mato quem dopamina É bom dia, Cinderela Demorou, demorou Eu posso ir na drogaria, ô seu idiota Toma de assalto essa biqueira com um CNPJ Então para lá e para de falar essa porra Eu vou comprar o seu remédio também, amigo Porque sua rima é feia Aí, ô juda, tomou seu buscopan Que você encheu a barriga de linguiça ontem na Santa Ceia É só o primeiro round Muito barulho para quem gostou das imãs do Dovrei e do Croix Preferentemente barulhos para quem gostou das imãs de Peixe e Sodré 1 a 0, não tem Croix, é aqui em tudo que vai Volta! Ah, num mito eu tô perdido, Sésvio E ae, saque a raciocciência Essa língua se nunca roubou o fogo, levanta as doatas O, 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 o Se tu ama essa cultura, come o ama, se é a cultura que tá E vem, vem, vem essa cultura de improvisação Barulhos é baldeão, barulhos é baldeão E vem o uou, 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 uou Que mala, caralho Então comece, meu mano pra vocês eu já despeço Ele não quis começar, mas eu começo e faço Cê entendeu meu duta, porque eu começo e faço Bolado como um maço e acabo com dois cavaços Sem maldade não acaba não, porque a gente faz isso aqui com o coração Eu sou Judas realmente, de encontro a luz Mas não o que traiu, o que ajudou a carregar a cruz Opaio sim, mas faça o abimano, vai se fuder aí do pré Cê virou as costas pra Guarulhos e agora cê tá putinho Que Guarulhos virou as costas pra você? Então você é Guarulhos, é isso que cê tá dizendo Na hora do pré, virou as costas, mete mesmo Opaio sim, mas não é o que eu falo Opaio sim, mas não é o que eu falo Eu falo no Zoolocote, só que você, ele é o caderno e você é o escariote Cê falou que ele é Guarulhos, cê entendeu meu truta, esse é meu proceder Claro que é Guarulhos, organiza a batalha, é o caldeirão Se ele não é meu truta, ele é o que? Irmão, uma vida é a rapa, porque agora eu vou ter que te ensinar Vire as costas pra Guarulhos, pode passar, ignorante São João Ponte Alta, muito antes da estudante Eu sou o Mauro Henrique, ou o Mauro Matheus que joga a rima no beat Você não entendeu, vai crescer na R.A.P. Quando você entender que Guarulhos não é só você Ae, foi o segundo round, certo? Por ordem de rima, muito barulho pra quem gostou das rimas do Sodré e do Peixe É isso, evidentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de Nelly, Dofré e Croix Obrigado.